Eu entrei na faculdade de computação querendo realizar meu sonho de fazer videogames. Uma vez que eu estava lá, com o tempo eu percebi que a parte da criação de videogames que eu gostava não estava ali relacionada ao curso de computação. Eu não estava interessado em traduzir leis da física em códigos, em construir a jogabilidade de um jogo regulando parâmetros para torná-lo mais fácil ou mais desafiador. O que me brilhava os olhos era imaginar a criação dos mundos em que os jogos se passam. Construir narrativas, personagens, cenários, enfim, as histórias. Desde cedo eu me sinto conectado à minha criatividade. Não só eu para ser justo, eu e meu irmão, cada um a sua maneira, exercitamos isso. Ele conectado sempre à sua paixão primária, à música. Eu conectado aos meus mais diversos interesses. Videogames, filmes, séries, desenhos, quadrinhos. Eu lembro quando eu conheci o Mugen, uma engine de jogos de luta que permitia à comunidade criar seus próprios personagens, cenários e tudo mais. Eu fiquei fascinado e entrei de cabeça. Comecei a criar coisas ali simplesmente porque via um universo aberto de possibilidades. E foi graças a isso, como eu já contei aqui, que eu comecei a fazer programa de rádio online. Nesse meu programa de humor, eu comecei a criar meus próprios personagens e esquetes. Exercitei minha capacidade de desenvolver vozes, imitar. E foi esse programa que me levou aos podcasts. Que acabou me levando a tudo que eu criei depois de adulto. Coisas das quais, cá entre nós, eu tenho um baita orgulho. Há mais de 10 anos atrás, no Peladranet, eu pensei numa pequena sketch que seria um trailer de uma animação criada pelo Testostirinhas. Que é um personagem, uma criança de 8 anos, que hoje fuma, mas nem sempre fumou. E que faz parte do Peladranet desde a sua criação. Eu lembro como se fosse ontem. Eu tava no meu primeiro ano no antigo trabalho como programador. Tudo começou numa tarde qualquer, em que me bateu um pensamento simples. Oh, o Pinóquio é um boneco de pau, certo? Desculpa, gente. Sério. Desculpa pelo que vem a seguir. Vai pegar muita gente de surpresa. Mas estamos num programa chamado Dentro da Minha Cabeça. E eu tô sendo transparente com vocês sobre um funcionamento, ou mau funcionamento, real da minha cabeça. Dito isso, eu vou falar aqui um palavrão que muita gente considera um tanto grotesco. E espero que entendam. Mas naquele dia me surgiu o pensamento de que... Se o Pinóquio é um boneco de pau, por que então eu não deveria criar a Pinoqueta a boneca de buceta? Eu avisei. E aí, pronto. Surgiu um trailer. Contando com cenas que mostravam a interação de Pinoqueta com Gepetto. E mostravam sua troca com seu mentor, o Grelo Falante. Conceitos tão absurdos que me fizeram gargalhar em silêncio enquanto surgiam na minha cabeça. Ao mesmo tempo em que eu tentava disfarçar e trabalhar normalmente. Numa baia dentro de um escritório qualquer, à beira da Marginal Pinheiros, em São Paulo. É muito louco quando eu penso diretamente sobre a minha criatividade. Porque apesar de já ter participado ativamente na criação de muita coisa. Seja sozinho ou em grupo. Desde que eu me entendo por gente, eu convivo com um medo absurdo. Que talvez não faça muito sentido. Toda vez que eu sento pra criar algo, seja um monólogo pra um episódio de podcast qualquer como esse. Um vídeo pra um dos diversos canais em que já trabalhei. Ou qualquer tipo de coisa que eu esteja criando. Eu convivo com uma realidade com a qual todo criador eu tenho certeza que já conviveu. Ih, deu branco. Tem dias que simplesmente nada vem em mente. Você senta e passa horas tentando ter alguma ideia que te agrade. E... nada. E o meu medo absurdo é... E se esse branco nunca passar? E se eu não conseguir criar mais nada? E se eu tiver atingido o meu limite e não conseguir mais me conectar com esse meu lado criativo? E se a minha cabeça virar um eterno vazio? E se eu ficar dando murro em ponta de faca, batendo com a cabeça na parede, me esforçando ao máximo pra desenvolver uma ideia e... nada. E se a minha criatividade simplesmente for embora? Acabar, terminar sem deixar rastros ou vestígios? Ah, quer saber? Até hoje a música tema de Pinoqueta tá na minha cabeça. Múltiplas vezes por semana eu cantarolo ela pra mim mesmo. Eu talvez tenha mais orgulho dessa bobagem do que eu deveria. Ou não. Até porque, já disse aqui em um outro episódio que eu amo rir de bobagem, né? E essa é só mais uma delas. Mas essa por acaso fui eu que fiz. Será que eu serei capaz de criar minha próxima Pinoqueta? Olha aí o medo de novo. Enfim, seja bem-vindo. Eu sou o Príncipe Vidani. E você está dentro da minha cabeça. Toda segunda-feira eu pretendo pegar na sua mão pra mostrar um pouquinho de como é viver aqui dentro. E hoje, dentro da minha cabeça, recebo Alê Santos. E aí, Alê? Salve, salve pessoal dentro da minha cabeça. Porra, mó satisfação estar aqui trocando essa ideia com você e tentar investigar o que tá aí nessa mente doida aí, cara. Espero que a gente não investigue muito fundo não, porque eu não tô afim de descobrir não, sendo sincero. Deixa, assim, deixa quieto. Mas, cara, pra te apresentar pra galera, você é escritor, né? Autor de ficção científica afrofuturista. Pois é, e também fui o roteirista da HQ de Assassin's Creed. Lá, bestia que trouxe o Assassin's Creed pra dentro da ditadura brasileira. Tô aí nos tesouros de Ganner também com uma HQ aí que logo a galera vai assistir, vai poder ver aí essa HQ. E tem coisa nova surgindo aí no futuro. Pô, que maneiro, maneiro. Te chamei justamente por isso, cara. Por conta da tua experiência como escritor, por conta da... Até ia te perguntar uma coisa, cara, como curiosidade, assim. Você tinha outra pretensão de profissão, pelo menos, ou alguma outra carreira antes de virar escritor? Ou foi algo desde moleque que você já foi desenvolvendo? Cara, assim, a escrita nunca foi pensada pra ser uma carreira pra mim. Eu acho que na maior parte das pessoas no Brasil a escrita não surge como uma carreira. Porque a carreira não parece atrativa, né? Muito pouco incentivo, né, cara? É, na verdade não existe possibilidade de carreira, assim. Você só escreve por hobby. Eu acho que muita gente do RPG só escreve por hobby. A galera até publica um ou outro livro ali de forma independente. Eu trabalhava com storytelling desses bem chatos aí de empresa mesmo, assim. Storytelling empresarial. Trampei com gamificação. Tipo, eu já gamifiquei eventos de TI. Já gamifiquei eventos de banco. Caraca. Criei jogos, tipo, pra treinamento da Avon, pra você ter ideia. Cara, eu trabalhava com gamificação e já gamifiquei uma startup que usava o DNA pra criar uma trilha de treinamento esportivo pras pessoas. Era meu plano. Tipo, quando eu peguei o nome que eu hoje uso na arroba Savage Fiction, a ideia era ser uma produtora de gamificação e de storytelling empresarial, cara. Olha aí, olha aí, cara. Achei que fosse... Porque eu acho tua arroba muito foda, cara. Muito poderosa mesmo. Eu curto pra caralho. É muito maneira, pô. Eu achava que tinha tudo a ver. Foi muito... Eu trouxe do Pulp Fiction mesmo, tá ligado? Eu falei, porra, eu quero trazer uma palavra que tem essa sonoridade do Pulp Fiction. A Pulp Fiction já é um tipo de ficção científica que é emblemática pra quem curte ficção científica. Mas que tipo de ficção tem a ver comigo? E selvagem é um dos significados do meu nome, que é Silva, né? Que vem de Silvestre, vem de quem mora na selva e tal. Ah, que maneiro. É disso. Caraca, você é Silva e Santos ao mesmo tempo, né, cara? São dois sobrenomes populares aí, bem comuns. Eu sou, eu sou o mais brasileiro dos brasileiros, cara. É isso mesmo. É Oliveira Silva do Santos, tá ligado? Caraca, você tá realmente no bingo do Brasil, pô. Cara, cartela cheia, não tem jeito. Pois é. Mano, e aí uma coisa que todo mundo que trabalha com criação, e acredito até que quando você trabalha com gamificação, você passava por isso, que é o momento do... Deu branco, né, cara? Quando a gente senta pra produzir algo, pra criar algo e simplesmente não sai nada. Como que é isso pra você, cara? Como é que você lida com esses momentos de baixa criatividade ou até nenhuma? Mano, eu tô olhando um livro perfeito que fala sobre isso. Ele chama Arte e Medo, do David Bailes e o Ted Orland, que é um clássico que fala sobre discussão. Muita gente, eu sei que muita gente tem problema com isso, e eu não tenho problema com o Deu Branco. Talvez por eu ter vindo da publicidade. Esse branco, ele vem muito mais de inseguranças emocionais do que a escrita, efetivamente, tá ligado? É muito mais sobre dúvidas que você tem do trabalho do que o próprio trabalho. Já viu aquele vídeo do George Martin perguntando pro Stephen King, como é que tu faz pra escrever um livro em quatro meses? Eu sou muito metódico igual ao Stephen King. Eu falo, cara, eu e um cara escrita, como trabalho, eu sempre escrevo. Então, quando eu tava escrevendo, por exemplo, o meu livro Último Ancestral, eu tinha uma meta, cara, duas mil palavras por dia. Porque eu tenho uma crença de que é... Eu consigo trabalhar com material escrito, mesmo que seja ruim, e eu posso melhorar ele no futuro, do que trabalhar com coisas que eu ainda não escrevi. Entendi. Então, eu sento e escrevo, cara, duas mil palavras todo dia. Eu vou escrevendo duas mil palavras todo dia. E aí, depois, eu vou avaliar se essas duas mil palavras são boas, se aquilo é uma bosta, sabe? Mas eu vou ter um substrato pra eu poder avaliar. Então, eu sou esse cara que, cara, a criação é anárquica. Eu vou escrever a meta que tá na minha cabeça, mas eu vou escrever. E aí, eu vou seguir. A grande questão, nesse livro do Art Meio, eu falo sobre isso, mas o Stephen King fala bastante também. Sabe, as pessoas têm uma idealização da perfeição. E eu acho que na escrita brasileira, por ser uma escrita criada e pautada por Machado de Assis e todo o movimento parzianista que existia aqui no Brasil, a galera tem essa ideia de que tudo que você faz tem que ser uma obra-prima. E aí, por isso, as pessoas têm medo de colocar coisas ruins no papel. E não, cara, você tem que colocar coisas ruins. Stephen King diz que de cada mil palavras que você escreve, cem serão boas. Novecentas é uma bosta, mas, cara, as novecentas, que são as palavras mais ruins suas, vão te dar musculatura pra você desenvolver mais seu senso crítico e pra que as suas próximas obras sejam cada vez menos ruins, tá ligado? É sobre uma construção a longo prazo da sua identidade como artista. Então, por isso, mesmo quando dá um branco... Vamos supor, beleza, eu tô lá escrevendo duas semanas direto, duas mil palavras por dia. Num dia eu vou ter mais dificuldade com uma coisa. Eu paro, respiro, olho pro outro personagem que tá ali parado e vou construir ele. Sabe, Sánchez, só olha pro lado, olha pro lado, tem uma outra coisa que você ainda não começou. Começa essa outra coisa e depois você vai montando tudo. Eu sou muito isso, cara. Eu vou montando tudo e construindo, tomando esses atalhos, cara. É, acho que o processo criativo, ele varia muito de pessoa pra pessoa, né, no fim das contas. Acho que é muito legal ter o relato de como se transformou isso em trabalho, porque a gente... Eu acho que isso acontece em todas as carreiras, no fim das contas. Esse momento deu branco, né? Sim, sim. Eu trabalhei como programador um bom tempo e tinha um momento que, cara, é o momento que você levanta da mesa, você vai tomar um café, você faz outra coisa pra limpar, pra dar aquele reset mental pra você sentar na tua mesa e, tipo, beleza, deixa eu tentar olhar pra esse problema por outro ponto de vista. Entender como é que resolve buscar outra fonte pra me ajudar e... E eu acho que isso tudo tem a ver, né, com esses brancos mentais. Eu tenho o tema do episódio em si, ele é mais distópico, né? Ele é mais como... E se minha criatividade acabar? Aham. Que é um extremo, mas eu acho que é um exercício legal, porque eu tenho um pouco desse receio, assim. Às vezes, principalmente quando você cria conteúdo pra internet, você não sabe exatamente pra onde você quer ir. Acredito que você passe por isso também como escritor, de quando você termina uma obra que você focou toda a sua energia naquilo, putz, qual o próximo projeto? Isso é muito real. Mas, novamente, na parte da internet, eu acho que existem algumas outras discussões que entram em pauta, como algoritmo, o que tá a pauta que tá quente ou não, que vai interferindo no processo criativo. Mas quando você tá fazendo arte, você tá criando só porque você quer se expressar, você tem um ponto de vista pra trabalhar na sua obra, um romance, por exemplo, que tem 65 mil palavras no mínimo, o quão fixo você fica no seu propósito de criador é o que vai fazer você superar por a jornada da criação. Porque a jornada da criação, ela é dolorosa, cara. A jornada da criação, ela vai te deixar inseguro, ela vai roubar seu chão, ela vai fazer você sentir o pior criador do mundo. Só que se você tiver o seu propósito, cara, eu quero... A minha proposta é terminar uma obra afrofuturista com características brasileiras. Se você se mantiver firme nesse propósito, mesmo quando você estiver sentindo mal, você fala, cara, hoje eu tô me sentindo uma bosta. Essa minha ideia foi horrível. Mas ela faz parte de um conjunto. E quando a gente pega obras de arte, é muito engraçado isso, porque quando a gente vai pegar obras de pintores, como o Da Vinci ou o Tercila do Amaral, você vê que, por exemplo, em alguns quadros, eles mudam a técnica de pincelada dentro da própria obra. Então talvez a primeira pincelada deles foi de um jeito, no final já foi de outro. Só que você vai ver eles trabalhando e se fortalecendo a cada obra que eles concluem, a cada obra eles vão se modificando. Só que pra escrita, as pessoas talvez tenham um pensamento de que o seu primeiro texto tem que ser uma obra-prima. É porque a palavra apagada não deixa a marca no papel. É, sabe? Você não pode se construir. Mas é mentira. A gente se constrói enquanto a gente escreve. Esse livro foi até uma frase que eu amo. Fazer arte é começar uma frase que você não sabe com qual palavra você vai terminar. Você só começou a frase. Você tem uma intenção. Você tem um propósito, uma visão. E isso vai ser inseguro. E a maior parte das pessoas que terminam a obra são aquelas que, de algum modo, elas se apegaram a algo que transformaram o processo criativo delas em alguma segurança, sabe? Porque ele é doloroso. As pessoas... O mito da perfeição afasta as pessoas de concluírem a obra porque muita gente tá assim. Começa um texto e aí começa a sentir Puta, esse texto tá ruim. Isso aqui não era o que eu quis dizer. Não sei o que lá. Vou começar outro. Aí começa outro. Aí chega na metade de novo. Nossa, isso não é o que eu quis dizer. Esse texto também não tá legal. Aí começa outro. Tem muitos amigos que tentam ser escritores, mas que todas as vezes eles param no meio. E eles param no meio porque eles... Fazer arte é um pouco de atacar a nossa identidade, né? Quando você conclui um livro, ele é uma parte sua. Então as pessoas têm medo de revelar qual é essa identidade deles. Qual é esse propósito ou qual é a ideia que ele tem na sua mente pra ser materializada. E o medo de como... Porque no fim das contas se arte é a expressão de si, né? Quando você é recebido pra review de público, é você que tá sendo revisado de alguma forma. Então essa insegurança é natural. A gente vive isso na internet com view, com seguidor, com isso e aquilo, mas com o livro, imagino que não só a venda, mas, cara, você lê aquela análise do colunista que você gosta, que você quer agradar de uma certa forma de... Pô, esse cara gostaria que ele gostasse do meu trabalho porque esse cara é referência pra mim. E aí você entender que nessa hora você tá meio nu, né? Sua criação é meio você pelado ali, tipo, cara, eu vou ser julgado. Então, se você não recebe o feedback que você gostaria, parece um ataque pessoal, né? Não tem muito como distinguir o que é ataque à obra e o que é ataque a você. Porque naquele período que você lançou, a obra é meio que sua expressão, né? É você ali. É, ela é a sua identidade. Ela conclui as suas crenças criativas, ela conclui a sua visão de mundo. Então, as pessoas, muitas dessa insegurança de concluir ou muito desse branco de que a criatividade vai acabar é porque, na verdade, quem você é enquanto criativo, sabe? Qual é o seu estilo, sua personalidade? E é muito engraçado como esse processo acaba sendo uma retroalimentação porque você só desenvolve um senso de identidade quando você conclui mais obras. Então, 3, 4, 5 livros vai transformar você numa... vai ter a sua identidade. As pessoas vão reconhecer você. Então, só que o medo de que as pessoas reconheçam a sua identidade faz com que você não conclua que dê esse branco. Deu branco, cara. Muito é da sua insegurança emocional. E aí? O que vai ser? Quem vai me julgar? Será que eu concluí? Será que eu fui à altura de Tolkien? Será que eu fui para as paradas? Esse medo é daí que vem o branco porque é o medo da comparação, tá ligado? É o medo de você não atingir a sua musa inspiradora. É. E assim, acho que tem duas visões, né? Tem uma visão prática e realista desse medo que é desse branco se estender e você perder um prazo e você perder a sua dinâmica de trabalho, né? E tem a visão distópica que é, cara, e se eu nunca mais for capaz de começar e terminar um projeto? De criar algo de fato? De realizar? E assim, eu acho que esse medo ele já me parece como irracional, como a maioria dos medos, né? Quando a gente pensa pô, nunca mais criar nada. É meio impossível isso porque a gente é bombardeado, queira a gente ou não, por cultura, né? A gente tá na rua, a gente vai fazer uma fazer, a gente assiste uma TV, faz qualquer tipo de hobby. Isso, cara, eu acho que é até legal pensar assim que a inspiração ela é inevitável de alguma forma. Algum tipo de inspiração você vai ter pela tua família, pela tua vida. Ela pode ser uma inspiração feliz ou melancólica, legal ou chata, você pode identificar da forma como for, mas a inspiração virá, né? Se você tem esse olhar, esse perfil de criar e tá atento ao mundo, a gente sempre se pega assistindo alguma coisa que, pô, essa frase é legal, hein, cara? Isso aí me despertou um pensamento que tem a ver com o que eu tô construindo, um papo numa mesa de bar, qualquer coisa, né? Vira inspiração. Uma viagem, né, cara? Conhecer uma outra realidade, muito... Às vezes o branco também vem dos seus limites de repertório. Então, beleza, eu tô escrevendo uma história sobre viagem a Marte, eu não conheço nada de Marte, eu conheço muito pouco, aí de repente eu travo, eu não sei o que criar. Mano, vai ver, de repente você fala, e se eu olhar pra Vênus? E aí você começa a estudar Vênus, e aquilo te traz uma nova perspectiva, eu acho que isso funciona pra todas as referências culturais. Ah, tô escrevendo uma história sobre rock, aí de repente você trava ali, e se eu olhar pra galera do hip hop, aí sabe, essa expansão, o artista, por isso eu acho que às vezes o artista, ele não precisa gostar de tudo, mas ele precisa conhecer um pouco de tudo, pra ter essa expansão de discussão, de repertório. Se permitir ser tocado, né? Se permitir ser tocado por coisas diferentes que não necessariamente ele vai abraçar de primeira, né? Até por aquilo que é ruim, sabe? O próprio Stephen King, tá ligado? Que ele é muito crítico ao 50 Tons de Cinza, né? E ele fala, cara, você tem que ler até coisas ruins, você tem que ler coisas ruins pra você saber o que não fazer, tá ligado? Por isso que eu li 50 Tons de Cinza também, mas... Caraca, gostei, eu não esperava essa informação sua, mas eu gostei, pô, legal. Cara, e tem muito disso, né, cara? Acho que a gente, é engraçado, toda vez que eu reflito sobre isso, cara, porque uma coisa que você falou me chamou a atenção, que em relação a você olhar pros seus erros como degraus que são importantes pros seus acertos, né? Então, se permitir, botar no papel e aí, cara, é o lance de passar a borracha, escrever de novo, mas primeiro entender que as suas palavras que você falou aí, não lembro quantas exatamente, mas... Mil palavras. Isso, cada mil palavras, cem são boas, cara? Essas novecentas são as palavras que na hora que você for revisar seu trabalho, olhar, de repente, você vai entender que elas fizeram a ligação do ponto A pro ponto B e essa ligação toda você pode reescrever, você pode reestruturar, mas você chegou num ponto B a partir do A por conta dessas palavras que não eram tão boas, que não eram legais. Então, eu acho que todo o trabalho com arte tem isso, né? É, tem uma frase que eu amo do Manuel Bandeira, um dos maiores poetas brasileiros do modernismo, que é a perfeição é egoísta porque ela é imperfeita, exatamente porque ela é imperfeita, sabe? Então, buscar essa perfeição vai te manter sempre nesse lugar solitário, sozinho, talvez de não conclusão, mas também, por que eu acho que isso tem a ver com as nossas referências excesou as nossas limitações, as nossas emoções, porque muito de dar o branco nas pessoas vem dessa idealização, né? Eu não vou ser igual o Stephen King, eu não vou escrever como o Stephen King, exatamente por eu não conseguir fazer igual ele, eu me sinto mal. Muita gente que começa na escrita, eu acho que no jornalismo, na produção de conteúdo é muito assim, eles já começam com uma idealização, ah, eu quero produzir conteúdo igual o Jovem Nerd, eu quero produzir o conteúdo igual o Felipe Neto ou qualquer outro youtuber. Só que aí você não tem a história daquela pessoa, você provavelmente não vai percorrer o mesmo caminho que aquela pessoa e essa comparação impede que você desenvolva seu estilo, desenvolva sua personalidade e vai te travar. Uma hora essa comparação vai falar pra você, cara, você não atingiu esse patamar e começa uma outra coisa. E muita gente que dá esse branco é muito por conta dessa comparação. Por isso que a gente falou muito sobre essa, receber uma crítica exatamente ser atingido, atingir a sua própria identidade, sabe? E isso significa que você precisa desenvolver o seu senso de identidade na criação, você precisa saber quem você é, mas você só vai saber quem você é produzindo, criando, trabalhando, colocando pro mundo as suas ideias, boas e ruins. É, e entender que de fato, cara, a gente, apesar da gente se sentir a nossa arte, a gente não é a nossa arte, né? Porque a gente tem menos limites, né? Do que o que tá no papel, o que tá produzido, aquele conteúdo e tal. Então, se aquela parte de você foi julgada de uma maneira que você não esperava, negativa, eu acho que até isso é o que a gente chamou de inspiração, né? Isso traz reflexão, traz, pô, como é que eu mudo essa percepção, não era essa a minha intenção e foi recebida de tal forma. Eu acho que isso tudo tem a ver com como a gente se enxerga e aí total de acordo contigo, assim. Tem essa frustração, essa camada toda que é um convite à frustração de você ter essas referências tão grandiosas e gigantescas dos autores que são nossas referências, dos amigos que são muitas vezes, cara, produtores que a gente respeita e, pô, eu quero ter a admiração desse cara. Tudo isso coloca a gente num lugar de insegurança que, no fim das contas, tem muito mais a ver com o nosso próprio desenvolvimento do processo criativo e sim, cara, vão ter momentos que nós não vamos ser recebidos, nós vamos ter o... E aí, cara, na internet, você citou muito bem no começo e, de repente, nem é por conta do seu trabalho, é por conta do algoritmo e o que funciona e aquele seu trabalho, que ele teria uma aceitação e acaba não tendo o empurrão que ele teria. Isso tudo coloca a gente numa posição de, cara, beleza, enquanto produto criativo, estou feliz com o que faço, enquanto produto, de fato, mercadológico, que faz parte de quem trabalha com arte, eu preciso, talvez, mudar, eu preciso me adaptar, eu preciso sobreviver, vender. Sim. Na literatura, por exemplo, eu adotei, cara, uma postura de... Eu cresci lendo A Raja Wells, lendo Isaac Asimov, todos esses clássicos da ficção científica, mas quando eu decidi fazer a minha ficção científica, eu falei, cara, eu quero fazer ficção científica para aquela garotada que ainda não percebeu que o trap, o rap, o funk são futuristas. E aí, eu adotei uma linguagem que é realmente mais aproximada da galera do funk e do rap, é totalmente informal e eu já recebi muitos comentários e é engraçado assim, pô, eu não gosto da ficção do Ale porque a linguagem dele não é tradicional. Eu, caramba, é exatamente isso, mano, muito obrigado. É sobre isso o texto, né? Eu fico feliz por isso, por isso que saber qual é a sua identidade como criador vai te ajudar a lidar com as críticas, porque às vezes eu fico lá stalkeando alguns leitores no Scoob, lá naquele aplicativo de leitores, e aí, tipo, eu recebo um comentário horrível da minha obra e eu falo, deixa eu ver que tipo de livro essa pessoa está acostumada a ler. Eu vejo os livros e falo, pô, ela não, obviamente que ela vai estranhar a minha obra, ela não lê livros aproximados do meu, sabe? Não vai escolher quem está de cara, né? É, então, ela precisa de uma jornada para entender, porque eu sei o que eu quero, quem eu quero atingir, quando eu quero atingir, e a história é muito segura comigo nesse sentido, assim, sabe? Então, a gente está muito tranquilo com essa relação. Saber quem você é vai te ajudar. Assim, eu confesso que quando eu escrevi O Último Ancestral, não tinha uma referência muito clara. Se você ler O Último Ancestral, por exemplo, você não vai conseguir falar assim, olha, é um Wakanda brasileiro. Não, é totalmente diferente de Wakanda, ou é um Senhor dos Anéis brasileiros. Não, eu criei uma parada que eu acho que é um pouco original demais, porque mistura samba, hip hop, funk e afrofuturismo, ficção científica. Então, durante o processo, cara, foi horroroso, eu me senti muito mal, eu me senti, tipo, muito inseguro na criação, porque eu estava pisando em lugares que eu, sabe? e eu fiquei com muito medo quando esse livro, ele foi lançado, porque meu primeiro livro, ele foi finalista do Jabuti, e ele é um livro de ciências sociais, um livro de historiografia. E eu fiquei, caralho, mano, e se o que eu amo fazer, que é ficção científica, eu não atingi o mesmo grau de interesse do que as ciências sociais. Caraca, você vê, você vê aí, o seu problema era você mesmo, não era nem outro autor, nem referência, né? Sim, era eu mesmo. Era onde você já chegou. Eu fiquei com muito medo de fazer o que eu amo, que é ficção científica, e ele não ser tão bem aceito, tá ligado? Como foi bem aceito, inclusive foi finalista do Jabuti também, de CCXP Awards e tal, meio que validou na minha cabeça o meu estilo. Aí quando eu fui escrever o segundo livro, que é a Malta Indomada, eu já tinha uma ideia da minha própria referência, sabe? Então, isso vai se fortalecendo, a minha próxima construção, que eu não posso dizer, mas vai ser também nesse mundo, só vai fortalecendo o meu senso, eu vou trabalhando melhor as minhas ideias, eu vou conseguindo, ouvir algumas críticas, falar, opa, dá pra eu melhorar isso na minha próxima publicação e tudo mais, e assim se constitui uma carreira, sabe? Não é você achar que o seu primeiro livro vai ser a obra-prima mais clássica, mais perfeita do mundo, até porque eu sempre vou ter um problema que é, porra, beleza, meu primeiro ficção científica foi finalista lá do prêmio, e agora, mano? Como é que eu melhoro, tá ligado? E se o segundo não foi, então? É, não, e faz todo sentido que a gente se coloque, esse ponto que você citou de você ser sua própria referência e os seus sucessos serem seus, depois, o que te prende em segurança, De, cara, será que eu consigo chegar lá de novo? Será que eu consigo passar isso e tal? Acho que isso tudo afeta a nossa criatividade no fim das contas, e essa nossa, e é o que você falou acho que de começo, cara, a gente, pra criar, a gente tem que estar seguro do processo no fim das contas, né? Não é seguro do produto, mas seguro que o processo funciona, assim, de sentar, a gente tá em constante mudança, né? Então, eu até acho, olhando pra trás em tudo que eu já fiz de internet, vídeo, podcast, tudo, eu olho e falo, cara, eu era tão diferente, bicho, era tanta coisa diferente que eu gostava de consumir, que eu gostava de fazer, que eu gostava de produzir, a forma como eu usava a minha voz era diferente, tudo era diferente, então, é possível que daqui 10 anos eu vou ser igual hoje, né? Se eu era diferente há 10 anos atrás, daqui a 10 anos eu vou ser outro cara também, então com certeza eu vou ter outras referências, eu vou ter outras metas, outros objetivos, outra parada que eu vou querer comunicar, eu fico pensando muito em relação à forma como a gente foi obrigado a enxergar, e aí eu acho isso, no fim das contas, positivo, porque era necessário, o mundo como um ambiente sociopolítico, assim, a gente foi meio que jogado pra isso quando aconteceram movimentos políticos que colocaram a gente em risco, né? Existência mesmo em risco de a paz das pessoas em risco, e tudo isso foi jogado num extremo muito bizarro, e aí a gente se colocou ali, cara, isso é um movimento que eu considero irreversível pra formação de pessoa mesmo, você não consegue mais voltar de entender que você se sensibilizou por esses temas, agora, bicho, é o resto da vida sensibilizado pra isso, não tem como você voltar a ignorar e viver num mundo de fantasia onde tudo parece mais simples, mais fácil, então esses movimentos da vida que nos afetam, e aí vamos pros pessoais também, de cara, as perdas nossas em famílias, mudanças de relacionamento, mudanças físicas de lugar e tudo, como você falou, viagem, isso tudo faz com que a gente seja um indivíduo diferente, e aí quando a gente senta na cadeira e vai dar o branco, a gente vai ter um repertório diferente do que a gente tinha 10 anos atrás, 5 anos atrás, 2 anos atrás, e a gente tem que ter um olhar caridoso e afetuoso com quem a gente era, sabe, a obra, um texto, um vídeo, ele representa o que a gente era naquele momento, é uma foto, né, é, se você nunca olhou pra trás, 10 anos atrás, e sentiu vergonha do que você fez, significa que você não evoluiu, tá ligado, ou que você não olhou direito, olha direito pra trás, você vai te sentir vergonha, é, então, porque você precisa evoluir, eu preciso olhar pra 20 anos atrás e falar, caralho, eu escrevi assim, que merda, se eu olhar pra trás e falar isso, significa que eu percorri essa jornada, não só na vida pessoal, mas na, na, na criatividade, então eu tenho que olhar e falar, nossa, que porcaria, mas era o que eu era naquele momento, e eu tenho orgulho, porque aquilo que eu fiz naquele momento, me trouxe até aqui, as pessoas que estão escutando isso, eu sei que muita gente na parte criativa e tal, às vezes tem medo, você tem que percorrer o caminho, cara, você tem que percorrer o caminho de evolução, você tem que percorrer o caminho das pinceladas, você tem que percorrer o caminho, de fortalecer as suas palavras, de aprender a lidar com elas, de se relacionar com elas, de escrever muita besteira, muita coisa ruim, mas aprender pelo seu próprio trabalho, pelo seu próprio ofício criativo, a ser um artista melhor. Tudo é treino, no fim das contas, eu gravei até um vídeo esses tempos falando sobre futebol, sobre isso, falando que talento não existe, talento enquanto dom natural, enquanto essa parada que, pô, você já nasce sabendo, já nasce perfeito, eu acho que a gente tem uma combinação dos nossos interesses com a paixão que a gente impõe naquilo, né, pô, se aquilo é o pelo qual eu sou interessado, eu coloco paixão naquilo, me dedico, eu uso muito o exemplo de um músico, né, de um violonista, de um cantor, o cara ele não aprende a tocar violão de nascença, né, ele tem que aprender, cara, como é que ele posiciona a mão, como é que ele faz o acorde, o que são as notas, o que é a musicalidade que ele vai conseguir tirar, quais são os estilos que ele gosta, que ele vai aprender a tocar com mais facilidade, isso tudo faz parte do repertório do cara, pra ele, literalmente repertório no caso, pra ele conseguir se desenvolver enquanto instrumentista, e a gente, com qualquer forma de criação, é o mesmo processo, né, respeitar o nosso processo enquanto, cara, você vai dar passos ali, esses passos são importantes, eu acho legal quando você fala da gente ser caridoso com a gente mesmo, porque eu acho que às vezes a gente se cobra tanto que a gente esquece disso, cara, de se olhar com carinho mesmo, de olhar pra, pô, olha quem eu era 10 anos atrás, pô, ele dava uns vacilos, né, falava umas merda, mas olha aqui, ó, tem um núcleo aqui que tava sendo construído, que é o que me levou até hoje, né, é meio louco isso, mas você pode olhar ao mesmo tempo pra uma obra e sentir um pouco vergonha de ter feito isso, mas ao mesmo tempo, pô, olha essa parte aqui, que precioso, cara, a semente plantada aqui, né. É, se você tem esse olhar, se você valoriza a sua jornada criativa, você vai ter orgulho de cada pedacinho que você errou dela, sabe, falar, caramba, olha que eu fiz hoje, mas isso foi porque lá eu cometi esse desvio, sabe, sei lá, se dá um orgulho, cara, a gente aprende com isso, a gente precisa, eu acho que talento também, ele só consegue, na parte criativa, ele te leva só até o começo do processo, você ainda precisa trabalhar muito pra aprender técnica, pra aprender, pra ter dedicação, muita gente com talento não consegue concluir um livro porque não tem a técnica pra concluir o livro, muita gente com talento não tem a dedicação pra concluir uma obra, pra editar um vídeo, pra fazer uma parada, então o que mais tem no mundo é gente talentosa que não é artista, porque não tem dedicação, não tem trabalho, não tem foco, não tem paixão, por isso mesmo, né? Paixão, tá ligado? É, então acho que o talento, ele no final, não importa se você tem talento ou não, realmente as pessoas que concluem, por exemplo, Mozart, que você pode falar, putz, o cara é um gênero, talentoso, mas ele aprendeu o piano, ele aprendeu, ele evoluiu, ele criou várias obras diferentes, algumas que não são consideradas tão boas quanto a última, tá ligado? É sempre assim, cara, não existe artista maravilhoso, e até porque a gente não pode se pautar nos grandes gênios da arte, porque 99% da arte não são feitas por gênios, é feita por pessoas como nós, sabe? A gente tem que humanizar a arte pra que a gente consiga produzir ela. É isso aí, e lembrar sempre que a gente toca pessoas também de maneira profunda, né, cara, através da nossa arte, então, pô, a gente tá fazendo isso por nós, pra se expressar, tudo mais, em primeiro lugar, mas a gente tá querendo deixar uma marca, né, sempre quando coloca algo aí, a gente quer deixar uma marca, quer que alguém se toque, quer que alguém, no fundo, eu acho que o legal da arte é isso, a gente tem esse senso de comunidade, né, de, cara, nós estamos jogando isso pras pessoas. Fazer livro é um sentimento horrível, porque eu fico pensando assim, cara, daqui a uns 10 anos eu vou ter, sei lá, 10, 11 obras de ficção concluídas. se essas 11 obras vão virar uma potência de ficção ou clássicas no Brasil daqui a 100 anos, eu não vou estar aqui pra ver, é horrível esse sentimento pra gente estar construindo algo, cara, que daqui a 200 anos vai virar o que a gente gostaria de ver agora acontecendo. Pois é, né? Mas eu tenho essa percepção, cara, que na literatura é isso, cara, se o Machado virou, ele já era Machado na época dele, mas olha o que ele é hoje pro mundo todo, sabe? É. É uma loucura. É muito doido, cara. Mas é isso, acho que no fim das contas a gente não, é, esse medo da criatividade acabar, no fim das contas, eu acho ele até positivo nesse sentido, cara, da gente, se ele fizer pra gente essa faísca de, não, peraí, eu preciso me inspirar de algum outro lugar, eu preciso continuar, no fim, existindo de uma maneira atenta, eu acho que esse medo no fim das contas, ele é só um lembrete de, cara, não é um risco real, né? É só, calma, você tem muito aí dentro que você ainda não tirou daí de dentro e a gente tá sempre colocando mais coisa pra dentro. Não tem muito como acabar, né? No fim das contas, acho que a gente acaba antes assim quanto carne. É, é muito de se olhar, se respeitar, se entender, é, saber o que você quer, criar o seu propósito como artista, é, e aí, quando esses brancos, é, vierem a criatividade parecer acabar, você vai tá firme no seu propósito, cara, o seu propósito artístico é maior do que a sua criatividade, porque no final das contas, é ele que vai manter você firme em toda a jornada difícil de que é a criação. Bom demais! Obrigado por ouvir este episódio de Dentro da Minha Cabeça. A ideia do programa é essa, de ser um programa mais curtinho, de no máximo uns 30 minutos, levando esse papo leve e improvisado, com qualquer camarada que topar gravar. Eu quero agradecer, então, muito ao Alê Santos. Sigam ele nas redes sociais, no arroba Savage Fiction, no Instagram e no Twitter. O Alê é um escritor brasileiro, com um trabalho incrível, com cara de um coração ímpar, e quem não acompanhar o trabalho dele e o que ele tem a dizer, tá perdendo demais. Pra você que curtiu, siga nas redes sociais, o arroba Príncipe Vidani, que sou eu, e o arroba Cabeça do Vidani, sem cedilha Cabeca do Vidani, que é o perfil deste programa. Por favor, se você puder, classifique o podcast lá no Spotify e nos demais agregadores. De preferência, com cinco estrelinhas, né, por favor. Deixe também os teus comentários, tanto em plataformas como Spotify, quanto em nossas redes sociais, pra você me contar o que você achou desse episódio. Serião, gente, sempre bom ouvir feedback, então me manda. E se você tá feliz, curtiu esse programa, considere ajudar no apoia.se barra dentro da minha cabeça, com qualquer valor a partir de um real que couber o seu orçamento. Imagina só que legal que seria a gente publicar mais episódios por mês, ou mesmo por semana. Isso é possível através da campanha do financiamento coletivo lá no Apoia-se. Nós temos metas que se forem atingidas, garantem episódios extras. Essas informações de financiamento coletivo e todas as outras que eu citei também, de rede social e tudo mais, vocês podem encontrar com facilidade, bem descritinhas, lá no site dentro da minhacabeça.com.br, sem cedilha também. Alegria e tranquilidade. Até o programa que vem. Valeu.